O novo efetivo da Força Nacional de Segurança chegou a Porto Alegre nesta quarta-feira para atuar na investigação e prevenção de homicídios em áreas conflagradas. Eles foram recebidos no pátio da Secretaria da Segurança Pública. Nós estamos muito felizes, primeiro pela compreensão do governo federal que tem que assumir cada vez mais responsabilidades no campo da segurança pública. E também muito felizes porque o pedido do governador Sartori de mandar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul agora é ampliada, não é só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil e os peritos e veículos e a experiência, o conhecimento, os recursos humanos extraordinários nos ajudarem no enfrentamento da criminalidade no Rio Grande. Isso nos qualifica o nosso trabalho, nos dá otimismo, nos dá convicção de que vamos vencer esta luta, vamos vencer esta guerra. São 26 policiais, 10 peritos, equipamentos e viaturas que passam a reforçar a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. Porto Alegre está entre as primeiras cidades a receber os agentes especializados. A vinda desse pessoal da Força Nacional para integrar a Polícia Civil ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa representa, em relação ao efetivo que hoje trabalha em investigação de homicídios em Porto Alegre, aproximadamente 25%. Então, são cinco equipes da Força Nacional que se integram a esse trabalho policial de investigação de homicídios na cidade de Porto Alegre. Então, são cinco equipes da Força Nacional para integrar a Polícia Civil ao Departamento de Homicídios e Proteção ao Departamento de Homicídios.